Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre abundância e um pouco sobre escassez. Duas coisas completamente opostas. E como eu vou falar sobre isso? Vou falar contando uma história pra vocês, tá? Contando uma fábula pra vocês. Então vamos lá, vamos contar essa fábula. O cidadão tava andando, o poeta na verdade, o poeta tava andando próximo a uma floresta. E aí de repente apareceu um cara do nada, do além, um, sei lá, um alienígena lá. E falou pra ele, você foi escolhido pra passar por uma experiência que ninguém nunca passou. Então você vai ter a oportunidade de conhecer o céu e o inferno e voltar pra terra depois de ter conhecido o céu e o inferno. E aí o cara ficou, apesar de assustado, empolgado com a ideia e resolveu embarcar nessa com esse... Eu falei alienígena, né? Mas vamos dizer que é um sábio, um feiticeiro, um bruxo, sei lá, o nome que você quiser dar. Pode dar o nome que você quiser, não tem problema. O importante é eu contar a história pra você. E aí ele foi. Então ele resolveu, falou que era ir primeiro para o inferno. E lá se foi ele, né? Passaram por um caminho, andaram por uma trilha. E é engraçado que quando ele estava passando por um caminho, era um caminho, parecia que ele já tinha passado por ali antes, né? Passaram por um caminho, entraram num buraco, mas chegaram num lugar. E esse lugar que eles chegaram, que supostamente seria o inferno, era exatamente igual ao lugar de onde ele vinha. Só que tinha um cheiro esquisito, as pessoas se lamureando, chorando. Ele ficou muito incomodado com o cheiro e com as lamúrias das pessoas, né? E aí eles passando por uma sala, né? Um barulho naquela sala, ele resolveu parar pra olhar o que estava acontecendo naquela sala. E aí quando ele olhou praquela sala, naquela sala tinha uma mesa muito grande, uma mesa muito grande. No meio da mesa tinha uma panela gigantesca cheia de sopa, cheia, cheia de sopa. E aí como a mesa era longe da sopa, as colheres pra pegar a sopa eram muito grandes, né? E é o que acontecia com as pessoas que estavam lá. As pessoas que estavam lá, elas pegavam a sopa, mas elas não conseguiam. Como a colher era muito grande, elas não conseguiam colocar a sopa na boca. Não conseguiam comer a sopa. E o que acontecia é o seguinte, mesmo com um monte de comida lá que daria pra alimentar todo mundo, as pessoas estavam morrendo de fome, ficando doente, passando mal, e aí as pessoas se lamureavam, se lamureavam. E aí ele não aguentou ver aquilo, aquilo começou a fazer ele se incomodar, ficou passando mal, mal, mal. O que ele fez? Pediu pro alienígena, vamos dizer assim, tirar ele de lá e ele saiu de lá, tá? O feiticeiro, o bruxo, não importa. E ele saiu de lá. Beleza. Aí ele falou, agora vamos pro céu. E aí o bruxo, o feiticeiro, o alienígena, levou ele pra um outro caminho, exatamente igual o caminho que ele tinha passado ontem, ou anteriormente. E aí eles chegaram num lugar totalmente parecido com aquele lugar que eles tinham acabado de sair. exatamente igual aquele lugar que eles tinham acabado de sair. Mas qual que era a diferença? Escutava a voz das pessoas cantando, das pessoas sorrindo, das pessoas em estado de alegria. E eles passaram na frente de uma sala, exatamente igual aquela sala que eles tinham acabado de passar antes. E aí ele resolveu parar e olhar na sala pra ver o que tava acontecendo. Chegou lá, era uma sala exatamente igual. Uma mesa muito grande, no meio uma panela muito grande, cheia de sopa, cheia de comida. E aí o que que acontecia lá, diferente da primeira sala, nessa sala, as colheres eram grandes também, né? As colheres eram grandes. E o que que as pessoas faziam? Elas pegavam a sopa da panela e o que elas faziam? Como a colher era muito grande, elas não conseguiam comer, elas serviam as outras pessoas. E uma servia a outra. E dessa maneira, todo mundo se alimentava, tinha fartura, não faltava comida pra ninguém, tá? E vivia todo mundo feliz, tá? E essa é uma história pra você tirar suas próprias conclusões. Eu posso tirar minha conclusão dessa história, mas essa história é pra você tirar a sua própria conclusão. Eu quero que você tire sua própria conclusão dessa história. O que que acaba acontecendo é que o mundo é o mesmo pra todo mundo. E a escassez e a abundância vai depender muito de cada pessoa. Porque a gente tem as mesmas 24 horas todos os dias pra poder aproveitar as oportunidades que o mundo oferece. Porém, existem pessoas que vivem em escassez e existem pessoas que vivem em abundância. O que que diferencia uma das outras? Essa conclusão eu deixo pra você e eu quero que você escreva aqui embaixo. O que que diferencia as pessoas que vivem em escassez? E o que que diferencia as pessoas que vivem em abundância? Eu deixo a conclusão pra você e estou curioso pra saber o que você achou disso. Eu vejo você amanhã às 16 horas no próximo vídeo.